A sigla LGBT+, refere-se à orientação sexual e identidade de gênero de mais de 11 grupos diferentes que decidiram se unir para combater preconceitos e vulnerabilidades sociais. Na sociedade espera-se que as pessoas sejam heterossexuais, então as pessoas que não são heterossexuais vão ser entendidas ali como lésbicas, gays ou bissexuais pansexuais, então você tem essa parte da sigla que fala sobre a sexualidade e você tem a parte da sigla que é o T que agrega pessoas que quando nasceram tiveram um sexo designado com base na sua genitalia e que ao longo da vida essas pessoas não se entendem nessas identidades e transicionam. Então esse grupo se junta para buscar direitos igualitários, porque esses direitos foram negados durante muito tempo. A gente tem que lembrar que em alguns lugares do mundo até hoje é crime você ser LGBT. Pesquisa realizada pelo coletivo Vote LGBT, em parceria com a Box 1824, identificou as maiores dificuldades enfrentadas por um grupo de 10 mil pessoas da comunidade LGBT+, durante a pandemia de Covid-19. A pesquisa, coordenada por pesquisadores da Unicamp e da UFMG, mostrou que a maior dificuldade mencionada pelos entrevistados foi a piora na saúde mental. 42% das pessoas que responderam falaram que o maior impacto era na saúde mental. Ah, mas na pandemia está todo mundo com as questões de saúde mental mais afloradas. Mas a gente sabe que a população LGBT é uma população que já tem uma prevalência de questões de adoecimento mental muito mais presentes do que a população em geral. Então se a gente está falando de uma população que já tem esses índices muito mais elevados, isso é uma questão a se prestar atenção. Temas ligados à esfera social, como o distanciamento, o convívio em família e a solidão, foram apontados como o segundo maior impacto. Tanto a OMS quanto os governos, de forma muito acertada, apontaram que ficar em casa era a melhor medida de prevenção. Só que para a população LGBT, a casa pode ser um lugar extremamente desconfortável e extremo até violento para essas pessoas. Porque o fator da identidade sexual e de gênero, ele é um aumentador de estresse para a maioria das famílias. O fato de que essas pessoas têm problema com essas famílias, provavelmente vai fazer com que essas pessoas se afastem dessas famílias, encontrem o mínimo possível, e isso ao longo da vida vai gerando um processo de solidão. O tema solidão foi reportado por 11,7% dos entrevistados. São pessoas que cresceram em um ambiente muito mais hostil em relação à sexualidade e identidade de gênero do que a gente vivencia hoje e que não tinham direitos de formação de família. Por exemplo, a adoção de crianças casadas do mesmo sexo é uma coisa muito recente. Temas econômicos relacionados à falta de dinheiro e de trabalho foram citados como o terceiro maior impacto. A população LGBT sofre com essas questões, devido ao preconceito e ao estigma, que são as questões de inserção no mercado de trabalho, que as pessoas LGBTs têm trabalhos informais em uma proporção muito maior do que a população em geral. Então, uma vez que a pessoa, infelizmente, venha a pegar o coronavírus, quando ela não tem renda, não tem trabalho, o cuidado fica mais difícil, né? Na população LGBT+, quais são os grupos mais vulneráveis ao novo coronavírus? As pessoas cis são muito menos vulneráveis do que as pessoas trans. Pessoas cis são as pessoas que não são trans. Entre as pessoas cis, a gente comparou homens e mulheres, e a gente viu que as mulheres estão mais vulneráveis do que os homens. E aí, quando a gente compara racialmente, a gente viu que os participados indígenas estão mais vulneráveis. O que a sociedade pode fazer para contribuir com os movimentos LGBT+, A sociedade, para além de tentar trabalhar com a diversidade enquanto um valor, entendendo que as pessoas são diversas e diferentes, se as pessoas quiserem ajudar hoje, eu acho que pode procurar várias organizações que estão acolhendo pessoas LGBTs e ver o que essas pessoas precisam, se conseguem ajudar com um trabalho que você sabe fazer, ou mesmo com alguma doação de dinheiro mesmo, ou de alimento, de medicamento. E o poder público? A grande política pública que a gente pode fazer nesse momento é criar instrumentos de coleta de dados oficiais sobre a população LGBT LGBT e colocar em prática tudo que já foi pensado. Porque a gente já tem muito acúmulo de pensamento a respeito do que pode ser feito.